Antes do vídeo começar, pessoal, eu quero falar sobre uma coisa que me deixou muito feliz mesmo. Tem um programa, mano, que eu uso todos os dias, literalmente, da minha vida. Eu já convenci até os meus amigos de usarem esse programa porque eu realmente gosto muito. Só que agora eu tô sendo patrocinado por eles, mano. Cês acreditam, mano? Utopia, né? Pois é, gente, ó Piras GX. Se vocês não conhecem esse navegador incrível, ele é o primeiro pra gamers. Ou pra qualquer tipo de pessoa também, né, cara? Mas calma que eu vou mostrar pra vocês. Sabe aqueles navegadores que eu não vou citar quais, mano? Mas que ficam torrando a tua memória RAM enquanto tu tá jogando, mano, qualquer coisa. Pois é, o Opera GX é tão incrível que tu consegue escolher quanto tem memória RAM, processador e até internet mesmo, cara. Tu quer usar enquanto tá usando o navegador. Significa que tu pode ouvir aquela música enquanto joga sem travar, incrível. Tem essa barra de tarefas aqui também que eu sou apaixonado, mano, porque eu deixo meu WhatsApp ali. Meu Messenger, Twitter e até o meu Discord. É muito prático porque eu clico ali no meu WhatsApp, cara, mando o David editar e vou produzir meus vídeos. É muito bom ouvir música sem precisar abrir qualquer aplicativo ou até mesmo o YouTube. Porque clicando aqui tu pode conectar o teu Spotify, cara, YouTube Music e esses todos aí também. O legal é que conectar mais de um não desloga o outro. Tu pode ter mais de um conectado que é muito genial e também muito mesmo prático. Todas as extensões que tem em outros navegadores tu consegue usar no Opera. Eles também dão jogos de graça, mano, é incrível. E eu sei mesmo que a maioria do meu público usa o celular. Então eu vou falar pra vocês que eles também tem o Opera VX Mobile. Eu realmente falei muito as funções, gente, porque o Opera tem muito conteúdo mesmo. E eu confesso que eu sou um pouco fã da Opera, cara. Eu realmente uso todo dia, é sério. Na descrição e no comentário fixado tem um link aí pra vocês baixarem o Opera. Então não perde tempo, mano. Vem ser meu parceiro do navegador, tá bom? Vai que eles patrocinam de novo, né, mano? Bora pro vídeo. Olha só, gente. Teve uma coisa que me chamou bastante atenção esses dias. Tirando o fato dos comentários, cara, falando que a gente chegou em um milhão de inscritos. Isso é muito legal, cara. Mas o que me chamou a atenção de forma estranha, assim, foram outros comentários. Do nada mesmo, um monte de gente começou a comentar no meu canal que eu tava xingando, assim, ou falando mal de alguma gacha-lifer, ou gacha-tuber, eu não sei. E eu pensei, caramba, mano, mas faz um bom tempo que eu não gravo sobre gacha. E a última vez foi justamente falando bem, então eu não entendi. Eu até pensei que alguém tinha pego algo meu falando alguma coisa em um vídeo tirado e contesse botado no Twitter, sabe? Algo bem clássico mesmo. Entretanto, eu até procurei e não encontrei nada, então eu comecei a só ignorar. Só que de qualquer forma, cara, o tempo continuava passando e os comentários continuavam a aparecer. Por que tu xingou tal gacha-tuber e sei lá o quê? E foi aí que eu comecei a investigar, cara, e eu descobri que alguém tá usando a minha imagem, assim, de certa forma. De forma bem óbvia também, cara, pra, sei lá, talvez sujar ela. Eu acho que isso é bem interessante de se falar, na verdade. Porque aqui no YouTube, e como em qualquer quase toda rede social, existem os canais verificados. Algumas pessoas sempre reclamam quando veem um comentado e uma pessoa verificada, tipo, ai, canal verificado comentando coisa genérica. Acontece que eu finalmente, cara, sério, parece que foi só agora. Eu percebi que ter o canal realmente verificado, de fato, é muito importante, cara. Porque senão, coisas assim como aconteceram agora, acontecem. Essa youtuber aqui de Gacha Life, ela fez uma publicação na aba Comunidade dela, padrão, como ela sempre faz todos os dias, eu acho. E aparentemente, o Utopia, mano, chegou lá e comentou um monte de coisa horrível. Falou que ia dar exposed, derrubar o canal, ficou xingando, sei lá mais o quê. Uma inscrita dela, e provavelmente minha também, até botou, cara... Gente, tá parecendo pra vocês que o Utopia comentou coisas ruins? Eu achei até fofo, sabe, mano? Muito inocente, coisas ruins. Mas, realmente, se tu for ver uma pessoa que tu acompanha comentando de forma tão aleatória, assim, até agressiva, tu vai realmente se surpreender pelo menos por um segundo e perguntar se é real. Ainda mais, cara, se tu for leigo. E não entender que qualquer pessoa pode criar uma conta e botar o nome que quiser e a foto que quiser. Isso é muito natural de acontecer. Por exemplo, quando o Digo não tinha o verificado. Porque se vocês não sabem, mais ou menos ele ganhou o verificado com uns 800 mil inscritos. Isso que se ganha geralmente com 100 mil. Tinha muito fake do Digo. E comentava praticamente em todo lugar, sabe? Muito youtuber até ficava triste, tipo, caramba, o Digo comentou no meu vídeo. E daí chegava lá e era só um fake dele. A gacha youtuber que recebeu os comentários na aba comunidade lá fez um vídeo depois chamado Hate igual fama e botou os comentários do tal Utopia lá fazendo uma piadinha no vídeo. Acontece que, assim, obviamente isso teve mais alcance. E todo mundo, o cara que assistiu o vídeo, a maioria, não sei, ficou pensando, será que foi a Utopia que comentou isso mesmo? Porque, assim, quando era só um comentário na aba comunidade, facilmente as pessoas poderiam clicar na fotinho ou no nome e realmente perceber, tipo, tá bom, não é a Utopia, cara, só tem 20 inscritos esse fake aqui. E, na real, a foto também, o banner, mano, o cara tentou copiar e não tem qualidade nenhuma o negócio. Só tem um vídeo postado também, mas beleza. Eu achei muito engraçado também que todo mundo comentou naquele vídeo, tipo, a Utopia vai dar strike, sei lá o quê. E, gente, não, eu não vou dar strike, tudo bem que eu poderia 100%, 1000%, mas eu realmente não quero perder meu tempo pedindo um strike, que, meu Deus, é chatinho, tá? Mas acontece que lá no vídeo da Gachatuber, se tu clicar em cima da tela, obviamente, tu pausa. Então, realmente, tu não consegue verificar se é a Utopia real ou não. A não ser, obviamente, pelo verificadinho no lado, que, no caso, ele não tem. E foi assim que surgiu um monte de comentário no meu canal, mano, achando que eu tava xingando Gachatubers. Porque, provavelmente, aquela conta também lá comentou em um monte de canal de Gacha, porque um monte de comentário que eu recebi, cara, foi incrível, sério. Mas isso é bem interessante, na verdade, me faz lembrar a exposed de fake, assim. E o quanto que a gente tem que tomar cuidado com o print. Como eu disse, mano, mesmo sendo muito óbvio que não sou eu comentando por milhões de motivos, e se alguém manipulasse alguma coisa? Por exemplo, botasse um verificadinho ali no lado? Na minha visão, como eu me conhecendo, obviamente, eu saberia que eu nunca comentaria aquilo, porque não tem razão, eu também nem escrevo daquele jeito. Só que quem não me conhece botando verificadinho no lado, imagina. Utopia, odeia Gachatuber. Porque se sim, o verificado apareceu um monte de comentário, imagina com o verificado? Essa coisa de pessoas se passando por outras e fazendo coisas assim, mano, acontece muito. No TikTok tem zilhões de contas, de tosh, de utopias, cara, que repostam os meus vídeos. E na verdade pegam até mais viu do que eu quando eu posto, eu não entendo. Teve um cara que na primeira publicação dele, com um vídeo meu, o cara pegou um milhão de views e mais de 50 mil seguidores. Mas pelo menos ele deixou os créditos e tal, foi gente boa, não chegou a ser nocivo como outro. Eu acho que eu tô desviando do assunto, mas não, gente, eu não odeio Gachatuber. Esse vídeo aqui foi mais simples, eu só queria que as pessoas soubessem que tipo, esses fakes aí, cara, são só fakes. E eu quero que vocês percebam isso. E eu queria falar pra vocês, mano, que na verdade o potencial vai finalmente sair, vai ser provavelmente dia... Rapaziada, eu tô invadindo rapidão o vídeo do Tochi aqui. Só pra avisar que o potencial vai sair na quinta, dia 23. Fechou? Morou? Vamos estar esperando todos vocês lá, mano. Se tudo der certo, né? Por favor, David, faça certo. E é por isso também que esse vídeo aqui foi mais simples. Porque a gente tá focando bastante em produzir o potencial, tá? Por favor, baixe o Opera, porque esse patrocínio foi muito da hora mesmo. E é isso. Tchau.